O TV Filma continua com o Lecha, lá para o jogo, vai contar como está o MC Guimê após ele ir parar na delegacia por posse de drogas e também a história do trio elétrico. No fim, o que que deu a história? A cantora Lecha deu uma palhinha durante uma festa de aniversário em São Paulo. E antes de subir ao palco, é claro que nossa equipe conversou com ela. Ai meu amor, mais um pouco a gente não consegue falar com você, você tem que soltar a boca. Já, vou entrar para cantar rapidinho, já, 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 só a próxima. Agora, me fala uma coisa, você vai cantar sozinha, você vai cantar com uma parceira, porque eu escutei qualquer coisa aí não. Vai ser super rapidinho, eu vou cantar três músicas, já rapidinho e já, estou sozinha, vou sozinha, só com base mesmo, só pra mim. Ele me chamou em cima da hora, eu falei, não, eu vou, Isaac, eu vou, porque eu adoro ele, estou aqui hoje. Ainda mais que você adora um palco. A gente gosta. Mesmo porque a senhora hoje rebolou lá, ó, de pequeno, que eu estou ligada, que eu vi. Vocês estão ligados em tudo sempre, verdade? Não, mas hoje eu vou rebolar um pouquinho mais miudinho, né, que eu estou de vestido, vai ser um pouco mais miúdo. Falei miúdo, cadê o marido? O marido está em casa, não, não está em casa nada. É, na verdade ele foi treinar, né, foi treinar boxe. Ele saiu antes de mim, agora que eu lembrei, ele estava em casa com o meu... Ah, ele gosta. Não, ele está fazendo já há um tempo, já, ele gosta de treinar, é, legal, né? Eu sabia disso. Como é que ficou aquela situação, eu sei que é uma situação chata. M. Sigmé foi há 10 dias detido por suspeita de posse de drogas para uso próprio. Ele chegou a ser levado para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Não sei, gente, eu estou por fora, eu sei que ele está bem trabalhando, que é o que importa. E você? Eu estou melhor aí. Eu sou muito tranquila, né, eu sou muito zen na vida no geral, então... Aí fiquei com uma dó de você, sabia? Do lance do trio? Eu, ai, isso aí foi sacanagem, né, que não é uma ladinha ainda. Mas enfim... A gente fez aquele negócio, a gente foi até a delegacia, acompanhou e tal. Qual foi o procedimento agora? Ah, agora está realmente na justiça, caminhando do jeito que tem que ser, bem formal mesmo. Olha, a situação realmente não está para peixe. É, mas, no final das contas, gente, sempre as coisas saem positivas. Para quem é justo, as coisas saem. Tem males que vêm para o bem, eu penso dessa forma. Aliás, eu lembrei de uma coisa. Por quê? Você vai fazer o autêntilismo. Viu como eu leio? Viu como eu... Estão ligadas em todas. Eu fui estudar, eu fui estudar. Eu vou estar agora no GNT com o programa. Eles vão estar acompanhando a minha vida. E é muito legal, mostrando todos os bastidores, que é uma correria louca, né? Então... Eu vou estar lançando uma coisa com o Kekel também. Está cheio de projetos, bom. Essa... O que eles vão te mostrar vai ser realmente só a correria do seu trabalho, ou vai ser uma correria mesmo, tu saindo de casa, me maquiando... É, no geral, eles vão mostrar tudo o que as pessoas têm interesse em saber, que não sabem. Eles vão mostrar como é que é esse processo de criação até chegar ao espaço. Sauda de sofrer, agora quer se libertar. Ela quer ser, ela quer jogar. Ok, ok. Essa é pra você que está de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó. E curtir o canal oficial da Rede TV aqui no YouTube.